Foram várias as razões, uma delas tem a ver com a experiência que eu tenho nesta vertente de catástrofes naturais, o facto de ser perito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e naturalmente para as pessoas me conhecerem e terem a vertente de conhecimento sobre aquilo que é a minha experiência no âmbito da proteção civil. Neste contexto, houve a possibilidade de integrar duas ONGs, nomeadamente a Estímulo e a Take Care, onde eu fiz a coordenação de um conjunto de equipas que tiveram no terreno. Antes de aterrar na beira, foi possível constatar um grau de destruição muito significativo, nomeadamente não só na área da beira, mas na região de Sofala e também na área de Búzio e na área de Donde, onde eu estive em concreto. O grau de destruição era em massa, bastante visível, associada a muitas quedas de árvores, grande porte, a muitos edifícios que estavam danificados muito por causa do ciclone. Através da sua passagem danificou estruturas, nomeadamente telhados que estavam completamente destruídos e muitas chapas que estavam também englomeradas nas ruas e isso provocou uma destruição muito grande. Obviamente, Moçambique é um país que carece de muito desenvolvimento, portanto é um país que está em desenvolvimento nas várias vertentes e os recursos, quer aqueles que existem para a resposta interna, quer também tudo o que é infraestruturas, são muito vulneráveis, desde aí que a ajuda internacional seja muito relevante. A nossa equipa, a nossa chegada, foi dividida em duas grandes vertentes. Uma esteve a fazer a avaliação de cidades nas comunidades próximas da beira e do Dondo e a outra, onde esteve integrado, nos três primeiros dias esteve a fazer a identificação de portugueses que não estavam ainda localizados. Portanto, essas foram as ações imediatas. Após finalizarmos esta missão, começámos então a fazer a distribuição de bens, quer elementares, quer de peças de vestuário e outros, peças de tais comunidades que nós identificámos numa primeira fase onde emergia cerca de 5 mil pessoas e já numa fase posterior demos bens a cerca de 20 mil pessoas. Portanto, uma comunidade bastante relevante face àquilo que eram os recursos que nós tínhamos disponíveis para poder dar apoio a essas necessidades. Esta é uma questão muito importante, até porque a Câmara Municipal de Óbidos tem aqui um papel focal naquilo que foi o sucesso dessa missão. Ou seja, desde o primeiro minuto, a Câmara Municipal de Óbidos, na pessoa do seu vice-presidente, contratou uma das presidentes da ONG, que é a Estimo, onde estabeleceu uma parceria em conjunto com a Rádio 91FM e com os bombeiros, no sentido de nós podermos colaborar indiretamente, tendo como mais-valia o facto de eu estar presente no terreno e constatar que esses bens que fossem doados fossem entregues a quem mais necessitava. Portanto, aqui a Câmara de Óbidos tem um papel preponderante naquilo que foi a recolha dos elementos através de uma promoção feita pelos bombeiros voluntários de Óbidos com a parceria também de 91FM. Foi extremamente importante o facto de nós estarmos presentes, eu em particular, garantindo assim às pessoas que estavam a dar os notativos, quer em numerário, quer em bens, terem a certeza que eles iam ser entregues. E nada melhor do que isso, que era a prova, em termos fotográficos, que eu diariamente ia tentando reproduzir para os bombeiros, garantia que esses produtos, essas dádivas que eram atribuídas pela população de Portugal, em particular da região Oeste e do município de Óbidos, estavam a ser entregues a quem de direito e a quem mais necessitava.